Vamos trazer os Segredos de uma Mente Milionária, nosso palestrante Roberto Navarro. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo? Tem milionário aí? Bate no peito e fala, eu sou milionário. Eu sou milionário. Você sabe que uma das primeiras coisas que tem é a gente desenvolver o desejo ardente de tornar aquilo que a gente quer ser. O que você quer ser na sua vida? Quando eu falo de dinheiro, muitas pessoas olham o Roberto assim e falam, ah, Roberto fala de dinheiro. Mas o mais importante de você falar de dinheiro é o que você quer ser na sua vida? O que você quer ser quando crescer? Vamos falar que aqui todo mundo é criança ainda. Que você tivesse dez aninhos de idade e você fala assim, ah, quando eu crescer... Você sabe que outro dia eu perguntei para um amiguinho meu, de sete anos, falei, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, adulto. Então, o que você quer ser quando você for adulto? Quando você for adulto financeiramente falando. O que o dinheiro significa na sua vida? Quem é que acredita que o dinheiro é importante na sua vida? Levanta a mão. Quem acredita que ele não é importante? Ah, um. Ah, só um. Dois. Olha só, aqui o meu negocinho não está passando. Pode ver aqui para mim? Olha só que interessante. A alimentação é importante para você? Sim. Se vestir é importante? Sim. A educação, escola é importante? Sim. Carro é importante? Morar é importante? Tudo isso é importante? Para você ter isso na sua vida, você precisa do quê? Então, se o dinheiro não é importante na sua vida, você nunca vai ter isso. Porque você acabou de desprezar os benefícios do dinheiro. Você não tem que se apegar ao dinheiro. Você tem que se apegar ao que ele te oferece. As pessoas com mente milionária, elas se apegam exatamente a isso. Ao que o dinheiro vai me proporcionar. E não ao dinheiro. Você nunca pode olhar o dinheiro como o dinheiro. E sim com os benefícios que ele vai te dar. Brevemente falando da minha história. Eu me tornei milionário aos 21 anos de idade. Eu tenho 48. Eu nunca estudei na vida. Eu parei de estudar no primeiro colegial. Em colégio público. Olha só que interessante. Você sabe qual era a minha profissão? Eu lavava vidro de carro e calibrava pneus em postos de gasolina. Fiz isso dos 13 anos aos 20. Olha só que interessante. Porque dinheiro não está ligado às oportunidades que você recebe. Mas está ligado às oportunidades que você cria. Às vezes você fala assim. Eu nunca tive oportunidade. Cara, isso é mentira. Porque oportunidade, ninguém vai dar para você. A oportunidade é você que vai criar. E olha só que interessante. Esses dias, eu morava em Caraguatatuba. Aqui pertinho. Eu estive lá. E eu vi um... Parei num posto. E tinha um frentista. Que ele deve estar com uns 60 anos. Que ele era frentista na época que eu lavava vidro de carro. Então olha só. A oportunidade para ele. Foi dada ali. Ele era frentista e ganhava mais que eu. Mas ele permaneceu lá. Porque é uma zona de conforto. Ele não tinha mente milionária. Ficou lá fazendo a mesma coisa. Está lá até hoje. Vai se aposentar como isso. Profissão digna. Ganha bem até um frentista. Mas... Foi a zona de conforto dele. Quando eu ficava lavando vidro de carro. Um monte de amigo meu. Ia lá e ia lavar vidro de carro também. Porque queria ser igual eu. Ganhar dinheiro para comprar um tênis. Eles compravam o tênis e nunca mais voltavam. Porque atingiu aquele sonho dele. Que era comprar o tênis. E nunca mais voltou. O dinheiro está tudo bem. E hoje? Onde eles estão? Não. Mas eu persisti. Ali. Porque naquele momento. Era a única oportunidade que eu tinha. E eu não podia abrir mão dela. Era a grande oportunidade da minha vida. A mente milionária. Diferente de... Muitas vezes que as pessoas falam que ela tem segredos. Tem segredo nenhum. Principalmente depois que inventaram o Google. Que você põe lá. E ele revela as coisas para você. Principalmente depois que mostraram com o YouTube. Que você vê palestras. Dos maiores palestrantes do mundo. Ali dentro. Agora. Uma coisa é certa. Não existe dinheiro fácil. E você nunca vai ficar rico sem trabalhar. Esquece isso. Esquece. Talvez nós sejamos hoje. A maior fonte. O nosso instituto. De geração de riqueza. Do Brasil. Agora. Não vi nunca. Uma pessoa. Ficar milionária. Sem trabalhar. E vou falar uma coisa para você. Pior coisa que pode acontecer na sua vida. É você ganhar na Mega Sena. Não é que eu vou profetizar na sua vida não. Mas se você ganhar na Mega Sena. A chance de você perder tudo o que você tem. É maior do que você ficar com dinheiro. Que as estatísticas mostram. As pessoas que ganharam na Mega Sena. No último 10 anos. 89% delas. Estão mais pobres. Que um dia anterior. Que ganharam na Mega Sena. Por isso eu nem jogo. Talvez o medo da perda. Agora. O que é uma mente milionária? O que é uma pessoa. Que desenvolve estratégias milionárias? Olha só que interessante isso. Qual. Fundamento ela tem. Você já viu pessoas que ficam ricas. Não só as que ganham na Mega Sena. Mas as vezes empreendedores também. E que em pouco tempo depois. Eles ficam pobres. Você já viu pessoas que já teve altos e baixos da vida financeira. Talvez você já tenha. Quem já teve bem e de repente está mal. Levanta a mão. Quem nunca teve bem. Eu também já tive bem. E já tive mal. Se você ainda não sabe. Mas. Mais ou menos 15 anos atrás. Eu cheguei a perder tudo que eu tinha. Eu cheguei a perder tudo. E ficar devendo mais de 10 milhões de reais. Eu tomei um golpe. Agora. Quatorze meses depois. Eu tinha um milhão de reais na minha conta. E sabe o que eu fui fazer? Vender shake na rua. Por quê? Estava com o nome sujo. Totalmente endividado. Ferrado. Eu não ia conseguir montar nada. Eu não ia conseguir comprar nada. Eu não tinha cartão de crédito. Eu não tinha crédito. Eu não tinha confiança de ninguém. A única coisa que eu podia fazer era marketing multinível. E eu fui. E comecei a vender shake. E eu saia na rua. Ofertando shake para as pessoas. Um podia ver um gordinho e falar. Você vai emagrecer. E quatorze meses depois. A minha vida era outra. Já tinha mais de um milhão na minha conta de novo. O que que é isso? Trabalho? Claro que sim. Mas tanta gente fez igual e não conseguiu. Por quê? Mente milionária. Porque o enriquecer. Não está no dinheiro. Está no processo. Tem gente que tem cinquenta milhões de reais hoje. E é pobre. E tem gente que tem cinquenta mil reais. E é rico. Porque é a mente que vai fazer ele. Perder aquele dinheiro. E ganhar dinheiro. Outra coisa. O ganhar dinheiro para você enriquecer. Não está ligado em quanto você ganha. Mas e sim como você ganha. Como você ganha. Então imagina que você ganha. Dez mil reais por mês. E você está trabalhando. Ralando dano duro por aquilo. Está empreendendo. Vendendo. E tem outro que ganha os mesmos dez mil reais por mês. De renda passiva. Direitos autorais. E resultado do trabalho que ele já teve. Olha só. Talvez você pegue os seus dez mil. E consuma. E ele. Ainda continua reinvestindo. O negócio. Então é a forma como você gera a sua riqueza. Que vai falar se você vai ser rico. Ou pobre. Eu conheço muita gente que ganha cem mil reais por mês. E é um endividado. E conheço muita gente que ganha dois mil reais por mês. E tem mais de cem mil reais investido. Que é a forma como você lida com o dinheiro. Nessa fórmula. Uma das questões muito importantes é você conhecer. O que a gente desenvolveu no coaching financeiro. De ciência da riqueza. A ciência para ficar rico. A primeira coisa é segurança financeira. A segurança é aquilo que você não pode abrir mão. Da sua vida e a vida da sua empresa. Então na sua empresa por exemplo. É um negócio chamado capital de giro. Se você não tem capital de giro. Seu negócio está prestes a falir. A maioria das empresas que morrem. Elas morrem porque não tem capital de giro. E porque boa parte das pessoas montam um negócio. Para já começar a sobreviver daquele negócio. Aí o negócio não dá dinheiro. Para isso. Porque leva um tempo de maturação do seu negócio. Você tem que plantar para colher. E você já quer colher antes mesmo de plantar. É a pressa. A necessidade faz com que você acabe falindo o teu negócio. Segurança financeira está ligada a qualidade de vida. Está ligada a você se manter. Você ter um plano de aposentadoria. Você ter um plano de investimentos. Você manter sua família com segurança. Água, luz, telefone. Moradia, a educação. Tirar férias no mínimo uma vez por ano. Isso não é ser rico. Isso é o mínimo que nós temos que ter. Para ter dignidade na vida. Qual a única certeza que a gente tem da vida? Qual? Qual? Eu perguntei vida. Vocês falaram morte. A única certeza que você tem é que você vai ficar velho. Ou você está considerando a morte na sua vida agora? Se você estivesse considerando a morte. Você não estaria na feira de empreendedores do Sebraia. Porque quem está aqui. É porque quer crescer. Quer evoluir. Quer montar negócios. Quer prosperar. Quer gerar emprego. Quer um Brasil diferente. Se você não tivesse essa visão. Você não estaria aqui. Estaria lá na manifestação. Mas você que está aqui. Não interessa para você. Quem vai ser o próximo presidente da república. Porque é você. Que cuida da sua vida. Dos seus negócios. Não interessa se vai ser PT, PSDB, novo, DEM, sei lá o quê. O momento que você cuida da vida. Cuida da tua família. Cuida dos seus negócios. Não interessa para você quem vai ser o presidente da república. Porque quem faz a diferença na sua vida é você. E não nenhum governo. Então, quando você foca segurança financeira. Quem vai dar para mim? Sou eu. E não um Bolsa Família. Você começa a olhar para dentro do seu negócio. E você começa a prosperar. Agora, se você vai começar a reclamar. Você vai virar um reclamão. E não vai vencer. Então, a segurança está ligada a você ter essas coisas. Aí você fala assim, se eu não vou morrer agora. Eu vou o quê? Viver. Se eu vou viver, eu vou ficar mais? Mais o quê? Mais velho. Você vai envelhecer. Hã? Olha só. E quando você vai envelhecer, você vai precisar de? Dinheiro. Mais ou menos? Na verdade é menos. Mas, vamos ficar nesse mais por enquanto. Tá? Olha só que interessante. Então, você vai envelhecer. Você vai precisar de dinheiro. Quem tem um plano de aposentadoria? Ih, olha só. Quase ninguém, né? 2% da sala tem plano de aposentadoria aqui. Agora, vamos lá. Qual é o... Tirando o assunto da semana que foi o Lula. Mas, antes disso. Qual era o grande assunto que o Brasil vivia? Previdência. Vão acabar com a Previdência. Vão tirar a Previdência. E esse assunto vem há dois anos. Isso vai acontecer? Claro que vai. É só entrar o novo governo aí, que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Só não vão fazer agora, porque o Temer acabou fazendo uma outra medida com a intervenção do Rio de Janeiro. Agora, olha só que interessante. Você vai envelhecer. Você vai precisar mais dinheiro. E não tem um plano de aposentadoria. Sabendo que o governo vai acabar. Isso não é mente milionária, queridos. Desculpa. Isso é mente pobre. Isso é mente da escassez. Na Bíblia está escrito, sua pobreza lhe surpreenderá. É exatamente o que vai. Por quê? Você sabe do problema, todo mundo aqui sabe. E não toma iniciativa para a tua vida. Então, você não desenvolve a mente milionária, querido. Mas você fica no poder do pensamento positivo. Vou colocar a figura da Ferrari aqui, e ela vai aparecer na minha casa. Não vai. Não vai. Não vai. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que desenvolver estratégias. Você vai ter que fazer melhor. E aí vai acontecer. Senão, não acontece. Depois da segurança, que é exatamente ter isso. Ter o plano de aposentadoria. Investir regularmente. Manter sua família com qualidade. Você vai para a independência. Quem aqui quer independência financeira? Alguém não quer? Se alguém não quer, vier na palestra errada, né? Olha só. A independência financeira não é riqueza. Eu vou falar isso de novo para vocês. Muita gente acha que é. Mas não é. A independência financeira não tem nada a ver com ser rico. A independência financeira é o seguinte. Não preciso mais trabalhar para pagar minhas contas. Aí você fala assim. Mas isso não é ser rico? Ah, é? Pergunta para um professor aposentado se ele é rico. De repente ele tem uma aposentadoria de 5 mil, gasta 4 e 500 para sobreviver. Ele precisa continuar trabalhando para pagar suas contas? Não, mas ele tem independência financeira e não é rico. Olha só. Então muita gente não sabe querer as coisas. Quero independência achando que é riqueza e não é. E aí ela até conquista, mas ela está infeliz financeiramente. Porque conseguiu algo que ela não sabia o que era. Por isso é necessário o conhecimento. Depois da independência financeira vem a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a liberdade financeira. Liberdade, ser livre. A maior palavra para definir riqueza é escolha. Você, quando é rico, você tem direito de escolher as coisas. Quando você não é, você não escolhe nada. Sabia disso? É terrível. Quem escolheu a tua casa? Você ou o dinheiro que você tinha? O lugar que você mora hoje, é onde é a tua casa dos sonhos ou é onde o seu dinheiro pode pagar? Quem que escolheu o teu carro? Você ou o dinheiro? Quando você vai em um restaurante, qual a primeira coisa que você olha? E se está feio, você já fala, Habibis. Esfirra de 99 centavos, ainda fala para o filho, olha, nem ameaça pedir suco. Por quê? É o dinheiro que comanda você. Você não tem direito de escolher nem o que vai comer. Agora, quando você é rico, o dinheiro não governa você, é você quem governa ele. Quando você é dependente do dinheiro, é ele que te governa. Você tem um patrão que se chama dinheiro. O dinheiro é um excelente servo e um péssimo patrão. Jamais viva pelo dinheiro. Mas se você não busca desenvolver a sua mentalidade financeira, o dinheiro sempre vai governar as suas ações. É o dinheiro que vai escolher onde seu filho vai estudar. É o dinheiro que vai escolher onde você vai morar. É o dinheiro que vai escolher onde você vai comer. É o dinheiro que vai escolher suas férias. Chega. Dá um basta nisso. Começa a desenvolver a sua mentalidade financeira. Em todas elas, a segurança financeira é o ponto principal. Porque se você não tem, você vive uma vida muito escassa, com necessidades, sofrimento, angústia. Não existe uma pessoa com paz financeira endividada. Você com dívida não consegue dormir? Você não atende celular? Fica mudando o número de celular? Para os cobradores não te acharem mais? Vê o gerente de banco e se esconde. Isso é legal? Não. Mas isso está ligado à sua mentalidade financeira? De mudar essa história. De não mais pertencer a essa situação. Como que a gente muda isso? A forma de ganhar dinheiro. E a forma de ganhar dinheiro é o que vai suportar todo o nosso sistema financeiro. Que forma é essa? A forma de gerar riqueza. A forma onde você vai olhar e vai criar planos de renda. Renda principal, renda extra e renda passiva. A renda principal é sua atividade número um. Qual é a tua profissão? Qual é o teu negócio? Isso é renda principal. E você tem que classificar a sua renda principal. Além da renda principal, você tem que fazer uma atividade a mais. Algo extra. Algo que vai gerar a verdadeira riqueza. Porque muitas vezes, a renda principal, ela só nos mantém. Só sustenta a nossa casa. A renda extra, ela não foi feita para você gastar com o seu estilo de vida. E sim para você investir, para você ter um futuro livre. O que muita gente faz, tem dois, três... Quem tem mais de um tipo de renda aqui? Então, é só. Às vezes você até tem, só que você não sabe ainda. Mas olha só, muita gente tem renda extra. Só que ela pega a renda extra para compor o orçamento da casa. Ela pega a renda extra para gastar mais. Queridos, isso não é inteligente. Por quê? Pelo seguinte, você está trabalhando mais para gastar mais. E não para ficar rico. Você está trabalhando mais, vai ter estresse. Vai se cansar mais. E não está trabalhando a riqueza. Está trabalhando a escravidão do dinheiro. Isso é péssimo. Só que tem gente que acha que isso é inteligente. Não, é inteligente ter renda extra. Mas se ela cumprir a função de investimentos. Depois, vem a renda passiva, que é a mais legal de todas. Isso quando a gente fala no coach financeiro, o pessoal dá cambalhota. Tem gente que é arrebatada. Porque é muito louco. O que é a renda passiva? É viver de renda. É o dinheiro trabalhando para você, não mais você para ele. Então, você imagina um Roberto Carlos, cantor. Ele vende lá quantos downloads por dia. Agora não é mais CD, eu ia falar CD. Mas quantos downloads por dia são feitos da música detalhes? Da música emoções? Milhares. E ele ganha. Ele está trabalhando para aquilo? Não, fez 50 anos atrás. O Paulo Coelho, um dos maiores vendedores de livro. Olha só que interessante. Então, olha o que eu falei no começo. Como eu ganho dinheiro, é mais importante do que ganhar dinheiro. Então, quando você ganha seu dinheiro, investe esse dinheiro para ele gerar renda passiva, você passa a ter a mente milionária. Porque é o dinheiro trabalhando para você e não você para ele. Então, tudo o que você vai fazer, você tem que pensar assim. O que isso vai me garantir no futuro? Como que esse dinheiro vai continuar rendendo para mim? Como que isso vai ser multiplicado? Eu tenho obrigação de multiplicar as coisas que Deus coloca na minha mão. Eu não posso fazer aquilo ficar lá paradinho. Eu tenho que multiplicar todas as funções que Ele me deu. Para ser merecedor daquilo que eu tenho. Então, se você vendeu 10 mil reais, você faz a sua despesa, separa a quinta parte que é 20% e investe esse dinheiro. Esse dinheiro vai replicar para você. Agora, quer ver uma coisa? Olha aqui. Renda principal, passiva e a extra. Se você pegar e criar uma renda extra agora, e você pega todo esse dinheiro e investe, ele vai dar juros já amanhã. O mês que vem, mais juros ainda. Aí, no outro mês, entra mais dinheiro. Você investe de novo. Ele vai dar mais juros ainda. Isso vai formando uma bola de neve. Quanto mais dinheiro, guardado, mais dinheiro investido, mais resultado. O que vai acontecer? Daqui a pouco, isso é natural, não é milagre. Não é milagre. Riqueza não é milagre. Riqueza é processo. Tá? Sabe o que vai acontecer? A soma da renda passiva é maior que a renda principal. Isso é questão de tempo. É impossível isso não acontecer. E nesse momento, você nunca mais precisa trabalhar na sua vida para pagar a conta. A riqueza é algo muito natural. Você viver de renda é algo muito natural. Não tem nada de extraordinário. Não tem nada de sobrenatural nisso. Ela é totalmente natural. Basta você fazer corretamente, ter foco, disciplina. Mas você não pode ser aquele frentista que está lá até hoje. Você tem que dar novos saltos e ir para frente. Então, esses são os pilares que suportam toda a nossa riqueza. Deixa eu pular para o próximo. Bom, para a gente... Quem aqui já ouviu falar de inteligência financeira? O que é inteligência financeira para você? O que você acredita que é inteligência financeira? É ganhar bem, gastar menos que ganha e investir a diferença? Isso é inteligência financeira? Você está ganhando bem, gasta corretamente, investe o seu dinheiro e aquilo vai crescendo? Isso é inteligência financeira? Sim ou não? Não, isso é o mínimo que você deve fazer para a vida. Isso não tem nada de inteligente. Você ganhar bem, você gastar menos que ganha e investir o seu dinheiro é obrigação. É igual ser honesto. Ser honesto hoje virou uma grande virtude. Não, isso é obrigação. Ah, vou votar naquele cara porque ele é honesto. Não, querido. Isso é virtude. É normal. Você ganhar bem, gastar menos que ganha e investir a diferença, tem nada de inteligente. É normal. Só que como poucas pessoas fazem, o cara se tornou inteligente. Mas isso não tem nada de inteligência. E só a E.O.U. Aí muitas vezes as pessoas fazem até muitos cursos ensinando isso. Gastar menos que ganha, investir a diferença e aumentar minhas receitas. E o cara não fica rico. Por quê? Porque não tem nada a ver com a riqueza isso. Isso não tem nada a ver com a inteligência. Quer ver? A vida financeira da gente, a riqueza, ela é desenvolvida através de três processos emocionais que o nosso cérebro reconhece. São eles, o primeiro racional, segundo emocional e terceiro espiritual. Todo mundo que está aqui, eu, qualquer um. Você é comandado, na sua vida financeira, por esses três sistemas. Racional, emocional e espiritual. Desses, qual vocês acham que é o mais fraco? Qual? Quem acha o emocional, levanta a mão. Quem acha o espiritual, fraco. Quem acha o racional? Hum, pouco equilíbrio. Quem não acha nada. O mais fraco é o racional. Olha só que incrível. Porque você não faz as coisas que você sabe. Você faz as coisas que você quer fazer. Já parou para pensar? Então vamos lá. É novidade para alguém aqui? Você deve gastar menos que ganha? Sim ou não? Não? Todo mundo sabe disso? Por que que não faz? Pegou? Você sabe. Mas não? Faz. Por que? Tua emoção não deixa. Ou teu espiritual não deixa. Então você olha e fala assim. Meu emocional, fala. Está na hora de comprar o iPhone X. Meu racional, fala. Meu racional fala. Você não tem dinheiro. Meu emocional fala. Vou usar o cartão. Olha só. Eles não se entendem. Vira uma guerra emocional. Aí tem o espiritual ainda que vira e fala. Rico não vai entrar no reino do céu. Aí ferrou. Porque aí vira uma bagunça no tico-teco aqui. E aí ele não vai entender mais nada. Eu falo. Então eu nem vou trabalhar. E essa bagunça acaba fazendo você gastar dinheiro. Agora vem cá. Quando você gasta o dinheiro. O dinheiro vai para a mão de quem? De quem tem a mente milionária. Entendeu? Então desenvolva a habilidade do dinheiro. Mas o que mais você tem que trabalhar é emocional e espiritual. Que é ele que comanda seu racional. É ele que comanda suas ações. E por isso que é difícil. Que se fosse só o racional, querido. Você segue essa linha aqui. Você anda e você chega lá. Mas do lado você vai falar. Uau. Olha. Que tênis bacana. Olha que computador novo. Nossa. Está na hora de trocar a TV da minha casa. Copa do Mundo. Quero ver uma TV nova. E você gasta. Então você desvia. Eu mereço. Você merece, querido. Merece muito mais até do que você tem. Só que tem um momento certo. E a grande estratégia é. Fazer o dinheiro pagar as coisas para você. Não você pagar. Você não pode gastar o dinheiro que você ganhou. Você tem que criar novas estratégias de dinheiro. Para adquirir aquilo que você quer. No finalzinho eu vou falar sobre isso para vocês. Então a gente desenvolveu as inteligências financeiras. O que eu chamo de múltiplas inteligências financeiras. O que que são as múltiplas inteligências financeiras? Como a inteligência financeira é desenvolvida na mente humana. Esse foi um estudinho de oito anos que a gente levou. Olha só que interessante. A primeira coisa é a forma que eu gasto e ganho. Como eu gasto e como eu ganho. Vai definir a minha riqueza. A segunda é multiplicar aquilo que eu ganhei. O que que é multiplicar? Para multiplicar eu tenho que ter benchmark. O que que são benchmarks? São marcadores de mercado. Então se eu vou investir meu dinheiro. Eu não posso investir dinheiro. Num lugar que eu corra riscos. E outro que eu ganhe menos que a inflação. Então você começa a olhar. Dessa forma. Tudo que eu recebi eu vou multiplicar. Se você investir em alguma coisa que não te dá inflação. Aumenta teu saldo. Mas reduz seu patrimônio. Então você está empobrecendo. Olha só que interessante. Você empobrece. Ao invés de enriquecer. Tá? Então você tem que conhecer sobre investimentos. Estudar sobre investimentos. Por quê? A outra palavra que eu falei. É risco. Risco e investimento. Está investindo aquilo que eu não conheço. Quando você investe em algo que você não conhece. É onde você está correndo risco. Não é investir em ações. É arriscado. É não entender de ações. É arriscado. Tá? Agora o maior risco que você pode correr. É não entender de investimento. Porque daí é certo. Que o seu dinheiro não será multiplicado. Então se você por exemplo. Hoje não conhece investimentos. Esse risco já é certo na sua vida. Você já está. Ele está atuando sobre você. Você precisa evoluir nisso. Depois de multiplicar. Eu tenho que preservar. O que é preservar? Quando você compra um carro. Qual a primeira coisa que você faz? O quê? Por quê? Preservar seu patrimônio. Tá? Então tudo aquilo que a gente tem. A gente tem que preservar. Você tem que olhar e falar assim. Cara. Isso aqui está correndo risco de queimar. Você chama o eletricista. E ele arruma aquela luz. Você dá manutenção na sua casa? Você dá manutenção na sua empresa? Eu lembro na época que eu tinha a rede de pós-gasolina. Que uma das despesas nossas. Era preventiva. O que é preventiva? Você antes de dar o problema. Você já vai lá e faz manutenção constante. Para aquilo não dar problema. O que acontece quando você não faz uma preventiva? Você não protege teu patrimônio. Aquilo dá um problema. Você tem que arrumar de forma emergencial. E simplesmente você destrói o teu patrimônio. E você entra em dívidas. Uma das formas de você se proteger. É ter o que a gente chama de colchão financeiro. Quem sabe o que é colchão financeiro? Olha só que interessante. Poucos sabem. Mas agora eu vou falar uma outra linguagem. O que você sabe sobre reserva emergencial? Quem já ouviu falar de reserva emergencial? Olha só. Reserva emergencial é a mesma coisa que colchão financeiro. Colchão financeiro é o tema, é o nome que a gente fala no coaching financeiro. Então, os que conhecem, provavelmente são coaches financeiros. Ou passaram pelos programas do coaching financeiro. E a reserva emergencial, as pessoas que passaram por programas de educação financeira. Colchão financeiro é o seguinte. Quanto você ganha por mês? Então, você olha lá. Fala para o colega ao lado quanto você ganha por mês. Para ver se eu tenho coragem. Quem tem coragem de falar para o colega ao lado? Quantos eu ganho por mês? Mas antes olha para ver se você não tem cara de sequestrador. Fala, ganho cem mil por mês, mas devo um milhão. Sabe que falar quanto ganha já é uma evolução para a sua mente milionária. Que você começou a quebrar a crença com o dinheiro. Porque quem não tem coragem de falar quanto ganha? Tem uma trava. E impede o fluxo de dinheiro entrar na sua vida também. Vamos ver se vocês melhoraram. Fala quanto você ganha por mês. Agora vamos melhorar. Uma coisa que eu acho que você vai falar. Você não vai falar quanto você ganha agora. Mas é o seguinte. Quem aqui quer ganhar mais? É. Vamos supor que você está ganhando dez mil. Você fala, quanto você quer ganhar mais? Agora imagina quanto você quer ganhar mais. Você quer dobrar seu salário esse ano? Seu rendimento esse ano? Então agora você vai falar para o seu colega, Laura. Quanto você quer ganhar mais? Não em salário, mas em percentual. Quero dobrar. Quero ter trinta por cento a mais. Quero ter quarenta por cento a mais. Mas é o que de verdade você quer. Então fala para o colega ao lado. Um número que você quer aumentar a sua renda agora. Aí. Assim já fica mais confortável. E você já começa a quebrar as crenças negativas do dinheiro. Mas vamos lá. Colchão financeiro é quando você tem um ano de reserva emergencial. Se você ganha dez mil, você tem cento e vinte mil guardado. Se você ganha cinco mil, você tem sessenta mil guardado. Isso vai fazer você ter uma paz financeira. Para, poxa, perdi o emprego. Minha empresa não foi bem. Deu um problema aqui. Você tem uma reserva para cobrir durante um período. Você não vai entrar no banco e pegar dinheiro emprestado. E aquilo virar uma bola de neve. Isso te dá conforto. Isso está ligado à mente milionária. E aí você que quer ganhar mais, você tem que ir para outra área que é o ampliar. O que é ampliar? Tudo. Crescer. Ampliar. Quem aqui é empreendedor? Já tem um negócio. Quem quer montar um negócio? Uau. Eu amo isso. Cara, é muito bom montar negócio. Você vai olhar para quem já tem. E mesmo para quem está em busca do seu negócio. Como que você pode ampliar? Quais são as áreas que você pode ampliar? Você não pode ficar preso nem num lugar. E nem num único segmento. Eu, por exemplo, atuo em segmento financeiro. Beleza. Mas a gente tem, sei lá quantos negócios. Dezenas de negócios. Que é a ampliação. A ampliação está desde um produto novo que você lança. Desde uma nova área que você abre. Desde uma... Ah, você está trabalhando em São Paulo. E agora eu vou montar um negócio no Rio de Janeiro. Uma franquia lá. Um representante naquela região. Isso é ampliação do seu negócio. Então, se você quer ganhar mais. Você que falou esse percentual. O que é que você vai ampliar na sua vida financeira para atingir esse resultado? Porque isso não vai cair do céu. Isso que você está falando que vai ganhar mais. Só vai acontecer se você ampliar seu negócio. Não tem outra forma disso acontecer. Então, qual é a forma que você vai ampliar seu negócio? Então, as nossas inteligências financeiras são feitas. Como eu ganho? Como eu gasto? Como eu multiplico? Como eu preservo? Como eu protejo o meu dinheiro? E como eu amplio o meu negócio? Agora, como que eu desenvolvo isso, tecnicamente falando? Hã? O que que eu faço? Fico orando? Não vai dar certo. Coloco imagens na parede? Não vai dar certo. Por que você conquista as coisas através da sua capacidade? Através da sua capacidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que buscar informação. Buscar informação com quem? Com quem já atingiu os resultados que você deseja. Quem conquistou exatamente isso que você quer? Ou esse salário, ou no ramo que você atua. Quem é o cara do ramo que você atua? O que que ele faz? O que que ele faz? A gente tem mania de achar que a gente ganha pouco. Quem é que acha que ganha pouco? Quem é que acha que ganha muito? Muito ninguém vai levantar a mão, né? Mas olha só, eu também acho que eu ganho pouco. Eu também acho que eu ganho pouco. Eu também tenho minhas metas. Não é porque eu tenho minha liberdade financeira que eu não tenho. Tenho sim. E vou falar para você, quando a gente conquista é a hora que a gente fica mais chato com essas coisas. Mais exigente com essas coisas. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você ganha exatamente aquilo que você merece hoje. Você não ganha nem mais, nem menos. Você ganha exatamente aquilo que você merece. Aí você pode olhar e falar assim, Roberto, o meu patrão não me valoriza. Eu mereço muito mais. Cara, eu posso concordar com você. Mas também não. Porque eu vou falar para você, sério, ele não te valoriza? E você prova para mim que ele não te valoriza. E eu vou falar para você, o que você está fazendo lá? Aí você vai falar, é porque é o único emprego que eu tenho. Então é a única coisa que você merece. Porque ninguém está te pagando mais lá fora, que se tivesse você já tinha ido. Olha só que interessante. Isso não acontece com o Neymar. Porque já o Real Madrid ofereceu mais do dobro do que ele está ganhando para ele ir. E ele está fazendo charme, por enquanto. Não vai. Por quê? Porque ele merece. Se alguém te ofereceu o dobro, é porque você merece. Se ninguém não te oferece nada, é porque você não merece. Porque as pessoas não estão vendo o valor no que você está fazendo. Quer mente milionária? Desenvolva capacidades. E as pessoas vão chorar para ter você na empresa dela. Desenvolva capacidades. Desenvolva talentos. E aí o teu valor cresce. O teu valor cresce. Agora, se você não desenvolver isso, você vai ser um reclamão, achando que está sendo explorado. Achando que está ganhando pouco. E na verdade é você que não está entregando. Quer ver? Vamos supor que você tenha uma empresa aqui. Ok? E você tem dez vendedores na empresa. Capitou? Dez vendedores. Legal? Vem uma crise. Chegou a crise. E você tem que demitir três vendedores. A crise veio, caiu seu movimento. Você vai ter que tirar três vendedores dos dez. Quem você demite? Os três melhores ou os três piores? Quem? Quem? Se você já foi demitido um dia. É porque você estava na lista dos piores. Porque o teu patrão faz exatamente o que você iria fazer agora. Capitou? Você ganha o que você merece. Você ganha o que você merece. Isso é forte. Então, quer ganhar mais? Novas capacidades. Vocês estão de parabéns. Vocês estão em um evento. Buscando oportunidades. Eu andei pela feira e falei. Cara, que Brasil é esse? Como é lindo isso aqui. Tem de tudo. O cara quer vender açaí na rua. O cara quer vender espetinho, sei o quê. O cara do pão de queijo. Não tem motivo para você não ganhar dinheiro no Brasil. Não tem. Não existe. Mente milionária. Esses dias eu fui numa palestra. E o rapaz colocou. Chamou duas pessoas à frente. Um rapaz veio à frente. Isso é forte que eu vou falar. De terno e gravata. Perguntou. Você é formado? Eu sou economista. O que mais você é? Morei na Inglaterra. O que mais você é? Sou morador de rua. Aí ele pegou. Deu cem reais para o cara. Falou. Vou te dar cem reais agora. O que você vai fazer com esse dinheiro? Falou. Vou comprar uma quentinha. E vou pagar um lugar para eu morar à noite. E tomar banho. E vai sobrar amanhã que eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. O cara formado em economia. Estudou na Inglaterra. Morou na Inglaterra. E o cara que fez esse teatro lá colocou até ele de terno. Chamou outro rapaz. Calça, jeans, tênis, camiseta. Você. O que você fez? Sou ex-morador de rua. O que você faz hoje? Tenho uma empresa com 80 funcionários. Vou te dar cem reais. O que você faz cem reais agora? Se você não tivesse nada, se você não tivesse a empresa, os 80 funcionários, não tivesse onde morar, o que você faria com os cem reais? Ele falou. Eu iria ali na loja, ia comprar cem reais em água, ia pegar, ia vender a água no sinal, ia faturar trezentos. Hã? O outro economista estudou na Inglaterra. Morador de rua. O outro ex-morador de rua, não estudou, não teve oportunidade. A oportunidade é você quem cria, querido. A oportunidade é você quem cria. Não vai chorar que você ganha pouco. Você está ganhando exatamente o que você merece. Só que a boa notícia é, comece a buscar informações, se prepare e tenha mentores, e você vai alcançar onde você nunca imaginou. Busque informações. Tá? Com quem já alcançou. Com mídia. Hoje isso é muito fácil. Preparo. Preparo o que vocês estão fazendo aqui. Estão se preparando para algo melhor. Brasil. Quem acha que o Brasil é um país rico? Levanta a mão. Uau, que show. Quem acha que é pobre? Quem acha que o Brasil é pobre? Ninguém acha. Maravilha. Um ali. Bom, a gente pode ter todo tipo de problema. Menos ser um país pobre. Sabe por quê? Porque dinheiro, ele não engana a gente. Dinheiro é número. Você tem cem, você tem cem. Você tem um milhão, você tem um milhão. E nessa proporção, o Brasil é o sétimo país mais rico do mundo. Nós somos a sétima maior economia do universo. Então a gente pode ter tudo. Falta vergonha na cara. Corrupção. Pode ter tudo. Mais dinheiro, a gente tem muito. Nós somos um dos países mais ricos do planeta. Quem acredita que ficar milionário é difícil? Levanta a mão. Aqui comigo, aqui é difícil você falar, né? Eu acho difícil. Querido, Brasil hoje está melhorando, está crescendo, está construindo, está sendo recuperado por uma tragédia que aconteceu. Mas hoje no Brasil, nós temos 80 novos milionários por dia. Vai falar para eles que é difícil. 80 novos milionários por dia. Em 2010, esse número era 168 novos milionários por dia. Não estão falando mês, estão falando dia. Isso porque nós estamos vivendo uma situação que foi um caos e está havendo uma recuperação. 2019 e 2020, nós teremos mais de 200 novos milionários por dia, que são empreendedores, que estão gerando coisas extraordinárias. Estão fazendo coisas extraordinárias? Fala para o colega lá, eu serei o novo milionário. Aleluia! É isso aí, você tem que acreditar. E desenvolver estratégias de ser milionário. Então, se preparando, cursos. Cara, eu todo ano, eu coloco uma meta de cursos. Uma meta de livros. Meta de palestras. Você tem que colocar isso. Porque a gente não cresce sozinho, irmão. A gente vai crescer com as capacidades que a gente adquire e as pessoas a nossa volta, que nos colocam lá. Que nos colocam lá. Você tem que olhar, tomar cuidado com quem você anda. Você tem que tomar cuidado com quem você anda. A pessoa pode te jogar para baixo. Esses dias eu estava no culto, aí o Tiago Brunet estava pregando. Ele falou, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você anda. Ele, por exemplo, estão andando com o Roberto. Eu falei, ferrou. Vai me entregar aqui. Mas ele falou o seguinte. Eu fui com o Roberto na Montblanc. E aí o Roberto pegou uma caneta e falou, Roberto, Tiago, compra essa caneta. Algum amigo já falou para você, compra isso aqui. Compra essa camisa. Compra esse tênis. Já? Cuidado com esse amigo. Hã? Olha só. Eu falei para ele, compra essa caneta. Ele falou, Roberto, você está mandando comprar a torre. Então você tem que pagar. Porque se é você que está avisando que é bom para mim. Você tem que fazer parte. Eu paguei uma parte mesmo da caneta para ele. Honrei a vida dele. Mas olha só que interessante. Será que as pessoas que estão a sua volta. Só querem fazer você consumir? Só querem fazer você gastar dinheiro? Quem são as pessoas a sua volta que falam, cara, você já viu esse investimento aqui? Isso é legal. Cara, você já viu esse banco aqui? Isso é legal. Quem aqui sabe, acredita que o banco, tipo Itaú, Bradesco, Banco Brasil, esses bancos, só prejudica a gente com as taxas? Quem aqui tem conta no banco Inter, no Banco Original, no Bank, olha só, quase ninguém. Você sabe que o cara só te prejudica, você reclama das taxas, mas continua lá. Esposa de malandro, gosta de apanhar. Está aí o Cicóbio, o Cicrede aqui. Cooperativas de crédito. Que você até ganha para ter conta lá. Mas você continua no banco grandão. Por quê? Você gosta de reclamar, gosta de se vitimizar, gosta de falar que é coitadinho, que não tem oportunidade. Como eu disse, oportunidade você cria. Você é responsável pelos seus resultados. Então se prepare. Agora, é novidade? Não. Você vê. Tem banco Inter na camisa do São Paulo. Tem Cicóbio do Atlético Mineiro. Tem um monte. Tem propaganda do original para tudo quanto é canto. Mas você não se preocupou com a sua finança. Se você não se preocupa, quem vai se preocupar? Gente, finanças você tem que bater no peito e falar, eu assumo a responsabilidade da minha vida financeira. Ninguém vai fazer isso para você. Fala, eu assumo a responsabilidade da minha vida financeira. Vamos lá, fala. Eu assumo a responsabilidade da minha vida financeira. Eu assumo a responsabilidade de construir riqueza e não sofrimento. Você escolhe que lado você quer, rico ou pobre. Riqueza é uma escolha. Fala, Roberto escolhi ser rico e estou na miséria. É que você não sabe escolher. Por quê? Quando você vê a propaganda de uma corretora de investimento ou a do iPhone, você vai no iPhone e não na corretora. Então você quer ser rico, mas a sua escolha é outra. Você sabia que um dos maiores medos do mundo é um negócio chamado medo do dinheiro? O maior medo do ser humano é esse aqui, falar em público. É o número um. Quem sabe qual é o número dois? A morte. Então é interessante que você põe um caixão aqui e o microfone aqui. A maioria vai no caixão. Falar em público não. Por isso que o palestrante tem que ganhar bem. Então, a morte. O terceiro é do avião e o quarto é do dinheiro. Aí você vai lá e fala assim, Roberto, medo do dinheiro? Eu falo, ó, tenho medo de falar em público, tenho medo da morte, tenho medo do avião, mas dinheiro não, pode dar tudo. Quem acha aqui que tem medo do dinheiro? Levanta a mão. Ninguém. Vamos fazer um teste? Topa? Vamos lá. Primeira coisa que você deve se recordar. Quem se lembra do primeiro dinheiro que recebeu na vida? Levanta a mão. Então, bem de memória. Era muito ou era pouco? Olha só. O que você fez com esse dinheiro? Se você investiu esse dinheiro, você tem a mente milionária. Se você gastou, é complicado. Mente milionária você não tem. Tem que desenvolver. Você gastou o dinheiro, você não guardou. Agora, vamos lá outro. Imagina a seguinte situação. Você recebe seu salário. Vamos supor que você recebeu lá seis mil reais. Pagou todas as contas e sobra mil para você. Aí você fica assim. Será que eu esqueci alguma conta? Paguei o cartão? Meus filhos, está tudo bem na escola? Está faltando alguma coisa em casa. Em casa está faltando. Passa uma semana, cadê os mil? Você nem sabe para onde foi. Já aconteceu isso? Vou falar para você. Isso não é medo do dinheiro. Isso é pânico. Você tem pânico do dinheiro. Ele até vem para você, mas você solta rápido. Porque alguém falou que rico não vai para o céu. Alguém falou que dinheiro é sujo. Alguém contou alguma besteira para você, quando você era mais jovem. Você acreditou. Você carrega aquilo no seu inconsciente. E você age dessa forma. Porque você quer ir para o céu. Então você gasta tudo. Isso é medo. Pânico que você tem do dinheiro. Aí você tem que ter mentores. São as pessoas que podem levar você aonde você quer chegar. Quando você vai na academia. Quem é que faz academia? Olha gente, vamos malhar mais, hein? Saúde é importante. Você contrata um personal trainer. Quem tem personal? O personal te leva a resultado mais rápido. Por quê? Ele tem atário. Ele é um profissional daquilo. Você tem que ter mentores. Personal trainer. Seja na finanças. Seja para o seu negócio. Você está aqui. Quantos já passaram por consultoria aqui no Sebrae. Em diversos estandes que eles oferecem. O que é isso? Preparo. Mentoreamento. Você tem que fazer isso. Quem são os mentores que você vai seguir? Quem são as pessoas? Alguns você contrata. Você paga. Coaches. Consultores. Outros você segue em mídia social. Outros você lê. Mas tem que ser pessoa que tem a ver com o seu propósito que você colocou. Então, isso aqui é o segredo da inteligência financeira. Essa cadeia, quando você completa e desenvolve ela, você é uma pessoa que está inteligente financeiramente. Fora isso, balela. Você não atinge os resultados desejados. Perdão, pulou lá, mas ativo. O grande segredo da riqueza é um negócio chamado ativo. O que é ativo? Casa é seu ativo? Sim ou não? Não. Carro é seu ativo? Não. Esses produtos são ativos para, tecnicamente falando, para administrador de empresa, contabilista, isso aí. Mas, para o financista, financista é quem fica rico. Economista, contabilista, administrador, não ficam ricos. Poucos ficam. Porque eles têm uma trava na questão financeira. Olha só. Não que não fique. Todos ficam que quebram essa trava. Se não quebrar a trava, ele fica um extremo controlador. E ele não evolui muito. É muito planilhado. O ativo é o que me dá dinheiro. E o passivo é o que tira. É simples. Não tem complicação. Deu dinheiro? Ativo. Tirou? Passivo. Filho é o quê? Olha, eu tenho meia dúzia, hein? Eles têm que ganhar bem. Olha só. Entende? Então, deu dinheiro, ativo. Tirou é o quê? Então, sua casa é seu passivo. Não estou falando que você não deve ter a casa. Ela é importante. Mas você deve classificar. Você tem que ter um ativo para bancar aquilo. Então, vou dar um exemplo rápido para vocês. De um aluno nosso. Ele ia comprar uma sala comercial lá no Rio de Janeiro. No Shopping Barro World. A sala custava 45 mil reais. E o aluguel era 750 reais. Então, vou comprar para alugar. Estou construindo um... O quê? Ativo. Aconteceu um grande problema na vida dele. Adivinha qual? A esposa ficou grávida. A esposa grávida, ele falou o quê? A esposa queria trocar o carro para comprar um carro e colocar cadeirinha de bebê. Essas coisas. Um carro mais confortável. Aí, ele veio o Roberto, desistir da sala. Por quê? Porque a esposa ficou grávida e tem o filho, que é um carro novo. E, senão, ela vai... O filho nasce com cara de carro. Eu falei, cara, agora que é mais importante você ter a sala. Porque vem mais uma criança aí. Então, vai mais despesa. Então, você tem que aumentar a sua renda. E não ter outro carro. Aí, ele falou, mas você não conhece a jararaca? Falei, nem quero. Já vai botando medo, né? Falei, que tal, então, você comprar a sala? Aí, ele virou e falou assim, se eu comprar a sala, eu não entro na sala de casa. Falei, que tal você comprar a sala e ganhar o carro? É a nossa técnica de ativo para passivo. Falei, onde tem essa promoção? Comprar a sala e ganhar o carro. Simples. Eu falei, coach financeiro. Ele foi e comprou a sala. R$ 750,00, levou 60 dias, dois meses para ele alugar. O que ele fez com o dinheiro do aluguel? Financiou o carro. Então, ele foi lá e o financiamento do carro era R$ 900,00. Ele tinha que colocar só R$ 150,00. Depois de um ano, a sala já empatou com o valor do carro. Então, ele já estava ganhando o carro. No quinto ano, que foi a última parcela, que continuou R$ 900,00 de parcela, ele recebeu R$ 1.400,00 de aluguel. Então, ele pagou o carro e ainda ganhou R$ 500,00. Quem deu o carro para ele? O ativo. Detalhe. Quando ele termina isso, ele recebe uma proposta à vista, na sala, de R$ 180,00. R$ 180,00. E o carro estava valendo só R$ 20,00. Então, pega R$ 20,00 do carro, R$ 180,00 da sala, R$ 200,00. Se ele tivesse pego os R$ 45,00 e comprado o carro, quanto ele teria? R$ 20,00. Tem gente que bate no peito e fala, só compro tudo à vista, não devo nada para ninguém. Eu falo, porque você é burro financeiramente, querido. A forma como você ganha e como você gasta, mostra claramente o seu nível de inteligência financeira. Faça o mercado pagar suas coisas. Você não precisa pagar. O mercado paga para você. Só desenvolver níveis de inteligência financeira. E aí, ele tinha o quê? R$ 200,00 e uma renda de R$ 1.400,00 por mês. Qualquer, se ele fosse na atitude dele, ele teria só R$ 20,00 e nada por mês. Percebe por que tem gente que fica rica e tem gente que fica pobre? Simplesmente as atitudes. E você pode ter certeza que teve gente que comprou o carro à vista por R$ 45,00. Isso é inteligência financeira. Isso é inteligência financeira. Esse é o verdadeiro desenvolvimento da inteligência financeira. Essa é a mente milionária. Construo ativos que vão pagar meus passivos. Eu vou abrir dez minutos para vocês, para as nossas perguntas. Eu quero responder. A única pergunta que eu não respondo é sobre Bitcoin. Tá? E não adianta perguntar. Por que você não responde sobre Bitcoin? Ok? Então, a única que eu não vou responder para vocês é sobre Bitcoins. Um dos motivos é porque eu sou um agente oficial do Banco Central e da CVM. Então, tudo que eu falo sobre investimentos, eu falo debaixo de leis e de regras. Então, tem gente aí que não é um agente oficial. Eles podem falar. Então, quem quer fazer? Está aberto. É só levantar a mão, por favor. Ardi. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Douglas Santos Silva. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Pode ser? Vamos lá. Sim. A primeira pergunta é o que você acha do marketing multinível futuramente, agora e futuramente? E a segunda pergunta é, você acha interessante eu procurar uma pessoa que trabalha com o mesmo setor que eu, que seja mais grande do que eu, para poder evoluir meu negócio? Ronald, o multinível eu acho extraordinário. Eu, quando eu perdi tudo na vida, foi através da Herbalife que eu voltei, que eu cresci. Serei eternamente grato, não só ao multinível, mas a essa empresa. Lógico que tem muita gente que vende isso como uma coisa fácil e, na verdade, ela não é uma coisa fácil. Ela é de muito trabalho, tá? E muita persistência, trabalha com preconceitos. Então, realmente, é pesado, mas acho incrível e a pessoa só não vence quem desiste. Procurar alguém maior que você, no que você faz, eu acho muito legal, tá? A gente nunca pode estar sentado à mesa com pessoas onde nós somos maiores. Se você está sentado à mesa onde você é o cara mais inteligente, se é o cara mais rico, você está na mesa errada. Você tem que estar com pessoas maiores que você, porque daí é onde você vai aprender, é onde você vai buscar um crescimento muito legal. Onde? Aqui no centro, por favor. Aqui na... Olá, tudo bom, Roberto? Primeiramente, parabéns pela explanação da palestra. E eu sou o Fernando, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, como que eu posso receber essa formação do seu instituto, para me tornar um coach financeiro? E a segunda, é como que eu, como pai, e também essa pergunta para os pais aqui que têm filhos, como que nós podemos, desde pequeno, orientar os nossos filhos a criar essa visão de riqueza? O que você aconselha, para mim, que sou pai de duas meninas e tenho trabalhado nisso, o que você aconselha isso para os pais que aqui estão presentes? Legal, obrigado pela pergunta. Bom, para ser coach, pode entrar nas nossas mídias, tem o site coach financeiro, mas tem o Facebook e tudo, chama lá que o pessoal te atende, tá? Chama na mensagem privada, o pessoal vai te dar a informação. Com os pais, essa pergunta é uma pergunta que sempre me tocou, eu tenho seis filhos, e é uma coisa muito importante você ser claro. A sua família tem que ter total consciência da sua situação financeira. Se você tem dificuldade financeira, você não pode esconder. Então, quando eu perdi tudo na minha vida, era muito difícil você pegar as crianças sete anos de idade, e falar assim, cara, está saindo do colégio particular e vai para o colégio público. Você está acabando com a vida da criança. E está, porque você já teve sete, dez anos de idade. Qual era a tua vida? Era a escola, eram os amiguinhos da escola. E no momento que a gente perde isso, você tira seu filho da escola, cara, a vida dele detona. Tem gente que tem que ir para psicólogo, por um monte de coisa, porque bagunça toda a vida dele. E se você não explicar que a situação financeira está terrível, ele não vai entender porque ele teve que mudar de escola. Então, uma das coisas que a gente faz, numa técnica que a gente tem sobre como controlar suas despesas, que é tipo, despesa obrigatória, fixa, não fixa, obrigatória, variável, não variável, a gente fala, faça isso em casa, senta à mesa com as crianças e todo mundo e coloca orçamento, para eles entenderem cada passo. Então, isso já é uma educação financeira, e eles vão entender os processos. Agora, aqui não pode, ah, chegou, hoje estou cortando tudo, e ele não faz ideia, porque aquilo está... Então, isso gera um trauma na vida das pessoas. A clareza com eles expor tudo. Vai investir dinheiro? Cara, mostra. Minha conta na caderneta da caixa, foi de 1979. Eu tinha nove aninhos. Tem umas cinco pessoas na frente. É? Eu recebi lá, não sei se era dois reais, três reais, era outra moeda até, cara, cruzeiro. Eu fui na caixa, abri uma caderneta de poupança para guardar aquele dinheiro, com nove anos de idade. Mas eu me recordo que meu pai chegou para mim e falou, ó, junta o dinheiro para você ganhar juros. Cara, eu gostei daquilo. Com nove anos. Então, é isso importante. Oi, Roberto, sou a Morgana. Eu trabalho na área financeira, tenho quase dez anos já. Descobri que eu sou boa com as finanças da empresa, mas péssima com as minhas finanças pessoais. Falta muita inteligência financeira para conseguir administrar os meus recursos. Joguei muito dinheiro no lixo durante essa trajetória profissional. E eu até já me informei sobre o coaching, sobre a formação do coaching no instituto. Mas a minha dúvida é bem, como procurar saber mais sobre investir? Porque eu tenho procurado muito. Tenho procurado há uns 15 dias, assim, incansavelmente, para achar cursos bons, aprender indexador, aprender mercado financeiro. Mas tenho sentido uma dificuldade bem grande. Até queria saber se na formação do coaching eu vou aprender sobre isso ou não. Bom, obrigado pela pergunta. E isso é muito comum, né? A gente é muito bom com os outros e péssimo com a gente, né? Você trabalha, às vezes, numa empresa, e você é um extraordinário gestor lá, faz aquilo multiplicar, e você, naquilo, na sua vida, você ferra muito. Bom, primeira coisa, você não tem que olhar o seu passado, o que você foi, é daqui para frente, tá? É evoluir, ter metas para frente, criar metas de longo prazo, tá? Isso é... e buscar esse aprimoramento. Sobre investimentos, eu falo... A primeira coisa é começar pequeno, tá? O que é começar pequeno? Vamos supor que você tenha 20 mil reais, e você vai investir, se você chegar a 20 mil reais e vai investir em ações agora, a chance de você quebrar a cara é muito grande. Você não sabe, tá? Ah, coloquei mil. Primeiro, você vai fazer o quê? Primeiro, é colocar seu dinheiro investindo. Então, você entra na renda fixa. Começou a investir, você já quebrou um tabu. Segundo, vou aprender sobre aquilo. Então, você vai aprender, vai fazer curso de ações, vai fazer curso de análise técnica, curso de bolsa e valores, aí curso de tesouro direto, aí curso de renda fixa, CDI, LCI, de previdência, de tudo isso. Então, com esse conhecimento, você procura uma corretora, e aí você tem um agente de investimento, onde você vai debater com ele as melhores operações para o seu dinheiro. Então, você começa a crescer. Só que, interessante que investimento, ele não é uma coisa assim que, cara, aprendi hoje e acabou. Não, principalmente Brasil, que muda a taxa de juros toda hora, política econômica. O Brasil, ele é o mais fácil para você ganhar dinheiro devido às taxas, mas o mais complicado para você fazer essa gestão. Então, você tem que estar sempre atuando e sempre cercado de pessoas que também querem isso. No coaching financeiro, ele dá um panorama sobre investimentos, mas ele não é o curso de investimento, aí é o coaching de investimento. Ali é para você ficar rico. O investimento, ele é uma habilidade da riqueza, mas ele não é a riqueza. Roberto, antes de passar para o próximo e último, só para a gente alinhar. Mais pessoas querendo fazer perguntas, podem seguir seus canais, certo? Isso. Está bom, pessoal? Porque a gente, de fato, tem um cronograma a cumprir, tá? Obrigada pela compreensão. Olá, Roberto, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui assistindo a sua palestra. Eu já te acompanho no YouTube. E, assim, muito do que eu sei hoje foi assistindo os teus vídeos paulatinamente. E a tua história é muito bonita e serve de inspiração. Então, o que você fala é porque você já viveu aquilo. Então, tem muito peso a tua fala para mim. A minha pergunta é... Você mexe com várias coisas, com investimento, palestras. A sua esposa também é empresária. A minha pergunta é... Diante de tantos negócios que você toca simultaneamente, como gerenciar isso de forma que tenha resultado, sem que isso te consuma muito tempo? Para que esse tempo não seja... Você invista tempo no teu negócio e perca tempo para a tua família. Eu vi que você é um cara, assim, bastante focado em dar atenção para os teus filhos. Você tem seis filhos. Então, como gerenciar tantos negócios ao mesmo tempo e, ainda assim, ter tempo de qualidade para a tua esposa e para os teus filhos? Obrigado pela pergunta, pelo carinho. Primeiro, a... Primeiro, na minha vida, é Deus. Segundo, é a família. Então, se eu perder esses dois pilares, nenhum dinheiro do mundo vai sustentar e vai fazer sentido. Então, tudo que eu faço é para esse lado. Eu sou um cara extremamente doador. Eu não dou dízimo 10%. Tem mês que eu dou 40%. Eu faço muita doação, faço muita obra missionária, não só no Brasil, mas no mundo. Isso move, mexe meu coração. A família, cara... Eu vivi minha vida para sustentar, principalmente, as três primeiras meninas. Foi um momento muito difícil da minha vida. E continua até hoje. Por mais que elas são adultas, são profissionais já, mas é sempre esse pilar maior. Como conciliar tudo isso? Eu consegui trilhar a minha vida para fazer só o que eu amo. Para fazer só o que faz extremo sentido na minha vida. E tudo aquilo que eu vou fazer, eu faço, eu olho e falo assim, se está conectado. Eu não trabalho por dinheiro. Porque tem gente que trabalha por dinheiro e tem gente que trabalha por valor. Como você determina isso? Por exemplo, se você está trabalhando em uma empresa, você tem lá um monte de amigos, família, aquela empresa é uma família para você, você ganha, vamos por 10 mil lá, chega uma outra empresa, fala, vou te pagar 12 mil. Você muda? Você mudou por dinheiro e não por valor. Tá? Eu sou uma pessoa que sigo valores. Tanto é que quando abre o slide aqui, é um time que faz esses slides, o primeiro slide que apresentou foi a nossa cadeia de valores, que está lá. Então, você tem que ter a sua cadeia de valores bem clara. Quais são essas cadeias de valores? Então, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha diversão, não abro. Não abro mão disso. Porque se eu abrir mão, por exemplo, de tirar férias, eu vou estressar, cara, eu vou morrer. Não adianta. O dinheiro, ele tem que ser um benefício para as coisas que você vai fazer. Não adianta você ter 100 milhões de reais e não aproveitar a vida. E você só consegue fazer isso tendo uma cadeia de valores clara. E aí, você, seu dinheiro vem, vai o quê? Primeiro, para essas pessoas. Segundo, tudo que eu faço, eu tenho um monte de negócios, realmente, mas eu considero como se fosse um único negócio. Porque você fala, sou escritor. Escritor sobre o quê? Ou sobre prosperidade, ou sobre dinheiro. Sou professor. Professor sobre o quê? Finanças Coaching. Eu tenho banco de investimento. Finanças. Então, tudo que você olhar, ele está ligado num único pilar. Crescimento, desenvolvimento e riqueza humana. Então, todas as atividades preenchem, elas estão conectadas. E aí, você tem que ter pessoas capacitadas, competentes, corretas, honestas, ao seu lado, para você terceirizar, para você direcionar eles. E isso facilita bastante a vida. Tá? Gente, obrigado pelo carinho, por todo o amor. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Valeu. Obrigado. Um abração. Não sei. Pessoal, eu peço que quem puder se dirija para as portas laterais, para a gente melhorar o fluxo de saída e a gente já poder começar o... e a gente melhorAR a ti,